Muito bem, muito bem, então vamos lá, aqui é o Nathanael Oliveira, cofundador da Market.com Digital e o meu papo hoje é com você, empresário, dono de negócio, que está com a grande meta de vender todos os dias de crescer a sua empresa e levar o seu negócio para o próximo nível. Meu bate-papo com você hoje é para falar sobre como que destrava as vendas e o crescimento do seu negócio. Como é que você identifica quais são os pontos que estão travando o crescimento da sua empresa? Muitos empresários chegam e falam, Nathanael, a minha empresa tem um potencial de, no mínimo, dobrar de tamanho. A gente sabe que a gente tem um mercado, a gente tem visto aí pessoas do nosso mercado alcançando resultados, a gente sabe que o nosso produto tem qualidade, que o nosso produto tem realmente ajudado as pessoas, a gente precisa de estratégias, a gente precisa realmente conseguir levar o nosso produto para o maior número de pessoas, ampliar o nosso mercado, ampliar o nosso negócio, enfim, ir para o próximo nível. E muitos empresários realmente têm vivido esse grande problema, que é não conseguir destravar o crescimento da sua empresa, destravar de uma maneira previsível, de uma maneira lucrativa, de uma maneira segura o crescimento da sua empresa e, obviamente, toda empresa que cresce, as vendas precisam crescer. Crescimento em vendas está completamente, totalmente, diretamente associado ao crescimento do negócio da empresa. Então, uma empresa que consegue crescer suas vendas, consequentemente, ela vai conseguir crescer o seu negócio, ampliar o seu negócio, é exatamente sobre isso que eu quero falar. Mas, uma das perguntas que eu tenho feito bastante nos últimos anos, estudado muito sobre isso, lendo muitas pesquisas, acompanhado muitos negócios, é para responder a seguinte pergunta. Por que as empresas param de crescer? Porque o que acontece é o seguinte, e aí se você estiver nessa situação, eu achei que você participasse também, deixando um comentário aí no campo de comentários para a gente discutir mais sobre isso. O que acontece, gente? Tem empresa que ela começa e ela nunca, de fato, viu uma curva de crescimento. Ela já começou ali, um negócio pequenininho, que ele não conseguiu crescer. Isso é uma situação. Mas tem muitas empresas que eles começaram pequenininho, foi crescendo, o negócio foi tomando corpo, e em um dado momento as coisas simplesmente pararam de acontecer. A empresa parou de crescer. É como se tivesse aparecido um teto invisível que a empresa não passou dali. Seja um número de faturamento, seja uma quantidade de clientes mês, alguma coisa que o empresário não sabe o que é, aconteceu, ou mudança no mercado, enfim, ele não consegue definir bem o que é, mas a empresa parou de crescer. Então, por que uma empresa que estava em uma curva de crescimento, de repente ela bate em alguma coisa que dali ela não passa, e o que é pior, ela começa a regredir, ela começa a cair. Por que será que isso acontece? Bom, eu vou mostrar algumas dessas coisas que acontecem quando uma empresa trava. O que acontece e por que isso acontece. Eu vou mostrar alguns elementos aqui para você parar, prestar atenção, e juntos nós encontrarmos uma solução que vai servir para o teu negócio. Então vamos lá. O que acontece é que quando uma pessoa, uma empresa trava, infelizmente ela começa a correr grandes riscos. Por que? No processo de crescimento, a empresa começa a investir mais, a empresa aumenta a equipe, a empresa aumenta os investimentos, a empresa faz melhoria nos produtos, a empresa sente que, ok, nós já estamos indo para uma fase, nós já estamos indo para um cenário que a nossa empresa merece um cuidado maior, merece uma atenção maior nos detalhes, nos processos, nas ferramentas. Então esse é um momento de grandes investimentos que a empresa começa a fazer. O empresário começa a faturar mais, ele aumenta o lucro dele, e ele então começa a investir mais na empresa. Investe em equipe, investe em tecnologia, investe em ferramentas, investe em processos, investe em educação, ele começa a fazer uma série de investimentos. E aí quando ele está lá pronto para crescer, pronto para ir para o duas vezes mais, três vezes mais, alguma coisa acontece e ele trava. Só que agora ele está travado com uma equipe maior, com um investimento maior, com uma série de coisas que ele fez, visualizando uma próxima fase, visualizando um crescimento, e agora ele realmente não consegue fazer aquilo que ele estava preparado para fazer. E aí começam os grandes riscos, porque a empresa agora está travada. Eu peguei esse trecho aqui da revista, que vai falar, da Inc. Magazine vai falar sobre muitas empresas, enfim, peguei alguns materiais da Harvard Business também, vários e vários, mas muitos deles vão falar coisas parecidas. Eu separei essa frase aqui, porque para mim, esse é um dos primeiros elementos que você, como dono de negócio, como CEO da sua empresa, você precisa prestar atenção. E a revista apontou que 70% dos CEOs falham na execução. Então o grande problema que trava o crescimento da empresa é que a empresa define um plano de crescimento, ela define uma visão de futuro, ela define metas, define objetivos, define o modelo que ela vai seguir, cria todo um planejamento estratégico para o futuro, mas eles falham na execução. E boa parte da execução falha no processo de vendas, falha no processo de publicidade, falha no processo de comunicação. Ou seja, a empresa, ela começa a falhar na execução das suas estratégias de vendas, nas suas estratégias de comunicação, na sua estratégia de posicionamento de mercado, na sua estratégia de diferenciação da concorrência, e principalmente na sua estratégia de mix de produtos, qual produto que vai se concentrar, qual oferta que vai se concentrar. A execução, ela começa a falhar em vários pontos. Então, depois de analisar várias empresas, eles entenderam que 70% daqueles CEOs que estavam diante de uma empresa, que estava crescendo, de repente parou de crescer, eles entenderam que o grande problema estava na falha de execução. Grava isso e agora eu quero falar sobre alguns outros pontos. Tem um outro elemento também que influencia no crescimento das empresas, que é o chamado ciclo de vida do produto. Talvez você como empresário não tenha escutado isso, talvez seja a primeira vez, talvez você já tenha escutado, mas eu quero falar sobre alguns elementos para você prestar atenção nisso aqui também, e um fator novo, que é muito difícil você encontrar isso em materiais que vão falar da ideia do ciclo do produto, porque é algo novo e eu quero que você preste atenção também. Então, olha só, basicamente nós temos a fase da introdução, que é um produto que acabou chegando no mercado, talvez esse aqui foi o começo da sua empresa, então você estava fazendo poucas vendas, mas você tinha uma alta margem de lucro, ou tinha um alto custo e tinha uma margem de lucro pequena, porque você estava bem no comecinho. E aí depois você começa a crescer, aumenta as vendas, começa a reduzir os custos, porque agora você já começou a engatar, e aí você começa a ganhar algum lucro. E a empresa chega na fase da maturidade, que já começa a vender constantemente, já reduz o custo e está lucrando. Esse aqui é o chamado paraíso das empresas, que não está tudo dando certo. Mas, por alguma razão, começa a dar uma caída, começa a manter e entra na fase do declínio. As vendas começam a cair, os custos estão se mantendo, porque você criou aqueles custos, e você começa a perder em lucratividade, porque a empresa para de crescer. E aqui que entra o chamado abacaxi. Em termos de ilustração, essa primeira fase é uma fase da dúvida, que você está introduzindo um produto no mercado, você não sabe ainda se vai funcionar. Depois vira uma fase de crescimento, aquele produto tem potencial, é um produto estrela. Depois vai para uma fase de maturidade, que são seus produtos hoje, que pagam as contas da sua empresa, que geram lucro para o seu negócio. A gente vai chamar de vaca leiteira do seu negócio. E aí começa a virar um abacaxi, quando você tem nas suas mãos um produto que ninguém mais quer, um produto que as pessoas não estão mais valorizando, um produto que as pessoas querem desconto, desconto, ou que substituir o seu produto por um mais barato. Aí você está com um abacaxi nas mãos. Então muitas vezes, número um, a sua empresa está com um problema de execução das estratégias que você definiu que deveria fazer. Número dois, você está com um ciclo de produto que está na fase final. Você precisa reavaliar o ciclo do seu produto. E o que acontece aqui, é que não obrigatoriamente, esse é um ponto que você precisa refletir. Não obrigatoriamente, você tem que trocar de produto, porque às vezes o produto virou um declínio, não na estrutura dele, mas na maneira como você vende. Em outras palavras, a cópia do seu produto, a oferta do seu produto, a promessa daquilo que você está vendendo. Então às vezes, você está falando de um benefício do seu produto que as pessoas não se interessam mais. Porém, existiriam outros benefícios que as pessoas iriam se interessar muito mais. Eu vou dar um exemplo pessoal para você entender. No começo, lá 2014, 2015, muitos empresários compravam os nossos treinamentos. Então eram treinamentos estrelas. E muitos empresários, muitos donos de negócios, começaram a comprar mais e mais treinamentos. Viraram produtos que realmente eram vacas leiteiras. Só que o que começou a acontecer? A gente começou a entender que existiam tantos produtos, tanto conteúdo, e o empresário de modo zero, ele não queria mais cursos. Ele não queria, sabe, estudar mais. Ele queria alguém que dissesse, faz isso, faz isso, isso e isso. Então, quando a gente começou a sentir que os nossos produtos estavam entrando em um declínio, a gente entendeu esse conceito e a gente implementou uma melhoria que era o quê? A gente começou a colocar grupos de negócios presenciais, a gente começou a fazer acompanhamentos online, a gente começou a fazer uma mudança na entrega do produto. Ao invés de simplesmente entregar vídeos, a gente começou a acompanhar de perto os nossos alunos, principalmente os empresários que eles querem, não necessariamente aprender, eles querem que alguém diga, faz isso, sua empresa está nessa situação, o seu cenário é esse, faz isso, isso e isso. O empresário, ele não quer estudar tudo, ele só quer entender o conceito básico, mas ele quer que alguém diga, faz isso, e ele faz, e tem resultado. Então, a gente conseguiu voltar o nosso produto para essa fase aqui, porque a gente fez uma reformulação. Então, a gente não necessariamente mudou o nosso conteúdo, nós não mudamos o nosso produto, nós mudamos a nossa entrega. Então, em alguns casos, o que o seu produto precisa, o que o seu serviço precisa, o que o seu negócio precisa para voltar a crescer, para deixar a curva caindo e voltar para uma fase de crescimento, é você reformular a sua entrega, reformular a sua promessa, reformular a sua copy, a sua mensagem, a sua oferta. Beleza? Bom, um outro ponto que eu quero que você preste atenção é no que é chamado a estratégia do oceano azul. O que significa a estratégia do oceano azul? É quando você começa a olhar para o seu mercado, então você tem um mercado atual, que é o mar sangrento, pessoas que estão com dificuldade, pessoas que estão com problema, e você tem uma série de outros pontos para você trabalhar. Bom, é exatamente esse processo de tirar do ciclo que está caindo e ir para um oceano azul que eu tenho ajudado empresários, que eu tenho oferecido um apoio online para alguns empresários para que você possa avançar de uma fase para outra. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui porque esse é um tema para o nosso próximo vídeo, eu vou continuar debatendo esse ponto com você, eu vou continuar alinhando essas etapas aqui para você para ensinar como que você sai de um marasmo nas vendas, um equilíbrio para você ir para um crescimento. Essa aqui é uma imagem da Apple, a Apple passou anos e anos aqui em um crescimento bem pequenininho, em algo que realmente não crescia, mas teve um dado momento em que as coisas explodiram. E eu vou pegar exemplos como é que você usa para uma pequena e média empresa todos esses conceitos. Vou mostrar também esses elementos aqui, empresas que faturaram 10 milhões, como é que elas foram para 500 milhões. Sabe o que é o problema? Tem muita gente no Brasil que não fatura nem 10 milhões de reais por ano e está querendo agir como se fosse uma empresa que fatura 10 milhões por mês, falando de 8 dígitos, 9 dígitos, 10 dígitos, quando nem tem uma empresa segura ainda. Então eu vou mostrar o básico, como é que você consegue ter um primeiro faturamento recorrente para o seu negócio que sustente o teu negócio minimamente para que você possa realmente faturar, crescer e aí pensar em aumentar o seu negócio. Eu não tenho nada com crescimento, pelo contrário, uma empresa precisa crescer, mas o problema é que tem muita gente que ainda nem atingiu um estado mínimo de maturidade no negócio e já fica falando sobre 8, 9, 10 dígitos sem nenhuma condição para sequer pensar a respeito disso. Beleza? Então olha, os três pontos dessa primeira parte para você entender, para você crescer o seu negócio. Número 1, você precisa analisar o seu mercado. Como é que está a fase do seu mercado? Número 2, o ciclo do seu produto. Como que ele está agora? E número 3, nós vamos falar sobre modelos de negócio. É exatamente essa discussão que eu quero propor para você. Eu quero que você deixe o seu comentário aqui abaixo e no próximo vídeo eu vou falar também desses três pontos e vou falar sobre posicionamento. O posicionamento ele já pode fazer a sua empresa crescer pelo simples fato de você conseguir gravar o nome da sua empresa, a sua promessa na mente do seu consumidor e mostrar o quão diferente você é e quanto o seu produto pode te ajudar. Tudo isso a gente vai fazer para numa segunda fase eu mostrar como é que você encaixa tudo isso em uma campanha de vendas online desenhada para vender todos os dias. Beleza? Então é isso. Deixe o seu comentário aqui abaixo, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo, fala um pouquinho sobre a situação da sua empresa, fala sobre as dificuldades que você está enfrentando, quais os desafios, quais os ciclos que você está e a gente vai bater um papo sobre esse assunto no próximo vídeo eu vou falar mais sobre isso, como é que você pode destravar as vendas da sua empresa, crescer a sua empresa, levar o seu negócio para o próximo nível e finalmente vender todos os dias. Aqui abaixo vai ter o link também para você conhecer o nosso workshop online e você ver como é que eu pessoalmente posso te ajudar em cada uma dessas fases, você fazer parte de um grupo de empresários que vai ser ajudado pessoalmente por mim, um a um, onde eu vou te ajudar ali naquele grupo para você resolver cada um desses pontos, tá bom? Então é isso, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.